Música 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 O senhor secretário José Paulo fará a chamada dos senhores vereadores Aí o senhor Aparecido Carlito Nunes Eduardo Francisco José Paulo Paulo Laerte Manuel José da Costa Manuel dos Santos Marcelo César Osmarino Manuel Paulo Altair Romes Silvio Carracinho Terezinha Drude Guimarães Maza Havendo o pobre suficiente legal Havam o prohibited com os trabalhos da 16ª Sessão Ordinaria dos indicadores Sobre a proteção divina e como de costume Peço a todos os presentes para juntos Rezartos do Pai Nosso Amém A cóssea do céu Santificado seja nosso nome Venha a nós o nosso trem Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu ou conosco que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com a ata da 15ª sessão ordinária do conhecimento dos senhores vereadores, passaremos então a votação. Quem estiver de acordo, permaneça com o seu encontro. Ata provável. O senhor secretário vai falar a leitura da matéria colocada no expediente de hoje. O senhor secretário vai falar a leitura da matéria colocada no expediente de hoje. O senhor secretário vai falar a leitura da matéria colocada no expediente de hoje. O senhor secretário vai falar a leitura da matéria colocada no expediente de hoje. O senhor secretário vai falar a leitura da matéria colocada no expediente de hoje. Veto parcial ao autógrafo de lei nº 0712-2014, que adota a demissão de rua ou o próprio espalho de Rã Escalão. Veto total do autógrafo de lei nº 073-2014, que institui projeto para o líquido nas escolas. Veto total do autógrafo de lei nº 074-2014, que dispõe sobre criação de cartas de abertura de vagas do pessoal permanente da administração pública da Câmara do Instituto de Tegueiras e da Outras Providências. Veto total do autógrafo de lei nº 075-2014, que autoriza a abertura de crédito institucional especial de 2014 e projeto, atividade e criação de concurso público e capacitação de servidores do órgão da Câmara Municipal e da Outras Providências. Projeto de lei nº 065-2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito institucional, suplementar no valor de R$ 1.255.000,00. Projeto de lei nº 067-2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito institucional, suplementar no valor de R$ 1.255.000,00. Projeto de lei nº 067-2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito institucional, suplementar no valor de R$ 1.255,00. Requerimento de urgência especial, no esquerdo, artigo 112, barato, terceiro, inciso 7 do Regimento Interno da Casa, e os artigos 26 e 27 da Lei Orgânica do Município, requeremos que as matérias abaixo mencionadas sejam apreciadas em regime de urgência especial, por tratar de matéria de relevante interesse público. Projeto de lei nº 067-2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito institucional, suplementar no valor de R$ 1.255.000,00. Projeto de lei nº 067-2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito institucional, suplementar no valor de R$ 1.2.000,00. Veto total ao autógrafo de lei nº 074-2014, que dispõe sobre a criação de cartas e abertura de vagas no pessoal permanente da Administração Pública da Câmara Municipal de Tengueiras, e da Outras Providências. Projeto de lei nº 067-2014, do Legislativo, dispõe sobre a criação de cartas e abertura de vagas no pessoal permanente da Administração Pública da Câmara Municipal de Tengueiras e da Outras Providências. Pede referimento, Tengueiras, 21 de outubro de 2014, Gil Ferracim Fernandes, presidente. Em discussão, presidente, requerimento. Obrigado, Tengueiras. Obrigado, Tengueiras. A lei orgânica do município, o reator Mão, teve você 90. Obrigado. Obrigado. O senhor secretário José Paulo fará a leitura das indicações 85, 86 e 87. Indicação número 085-2014. Indica o excelentio, senhor prefeito municipal, a colocação de lixeira e local onde especifica. O excelentio, senhor presidente do campo municipal de Tengueira, São Paulo, a leitura baixa assinada, bem respetuosamente a presença de vossa excelência nos termos regimentais desta casa, indicar ao excelentio, senhor prefeito municipal, a colocação de lixeira nas mediações do cruzamento da Rússia Gerais com a passagem dos trídeos da Via Terra e que dá acesso à estrada vicinal que leva a Rádio de Cabal. Justificativo. É uma, né? Corre que nesse local, o lixe é depositado por curadores e todas as mediações, fica acumulado por todo lado, atrapalhando o trânsito, inclusive dos pedestres. Tengueiras 28 de 2014, Teresinha Brutusco Marins Maser, vereadora. Indicação do 086, indica o excelentíssimo prefeito municipal de Tengueiras a solicitar a manutenção do buraco que encontra-se no asfalto em local. Os vereadores, em um cenário, nos dois atribuições legais na forma regimental, indica ao prefeito municipal a manutenção do buraco que se encontra no asfalto localizado na rua Rio de Janeiro. Era, por ora, que havia como indicar a justificativa, deve ser a indicação dos municípios pitangueirenses, pois os moradores, em um indico, que seja feita a manutenção dos buracos e se encontra no asfalto acima citado, pois a mesma se encontra com vários buracos, principalmente próximo aos números 500 a 578. E, por esse motivo, os moradores estão tendo dificuldade para transitar, transitar em local citado. Porém, também está correndo um grande risco de acidentes para pedestres e condutores e produtores que, por ali, transito, Câmara Municipal, 21, 12, 12, Silvio Ferracinho e Carlito Nunes, vereadores. A indicação no 087, indica o Presidente do Prefeito do Escobre Tangueiras a solicitar limpeza externa na cobertura da quadra de pós-esportiva da Escola Dirce da Silva Dias. O Presidente do Sr. Presidente da Escobre Tangueiras, vereadores, e o Presidente do Prefeito do Escobre Tangueiras, vereadores, e o Presidente do Prefeito do Escobre Tangueiras, e na forma regimental, não digam ao Prefeito Municipal, que seja realizada limpeza na área externa de pós-esportiva da quadra de pós-esportivo, na Escola Dirce Dias, justificativa. Deve ser indicação a todos os ministros de Tangueiras, que os desmoladores reivindicam que seja feita a limpeza para mato, que fique ao redor da escola, da escola citada, na área externa. Pelo motivo do mato, a mesma está enfrentando um grande problema com os setos, com mais personagens, etc. Pedimos para que o setor responsável, que dê uma atenção maior dos alunos, e funcionários e professores de outros que estão sofrendo com o problema. Pedimos também para o setor responsável, para que seja feita na mesma a cobertura da quadra de pós-esportiva, pois com a falta da cobertura, os alunos estão tendo muita dificuldade na hora de praticar as atividades físicas pelo motivo do sol. Câmaras, palco de outubro de 2014, Silvio Ferracinho e Carlito Nunes, vereadores. Quanto a essa indicação aqui que a gente está fazendo, é que os moradores lá do bairro de Beleza, vão ter versílias, né, estão ocasionando de alguns animais ligados na escola, rato, essas coisas, por causa do mato, né. Então parece que ia estar até cortando, antes que a gente está indicando aqui, mas a gente já cortou. Então pedimos também uma cobertura para a quadra, porque é a única das escolas aí que não tem quadra coberta, né. E murou toda a escola, para quem às vezes não vai naquele espaço, por mesmo maneira a gente cobrar, porque os pessoal estavam entrando dentro da escola, então foi murada inteirinha a escola, né, no portão de ferro bem forte. Então as coisas estão sendo feitas, né. E a respeito dos buracos aqui, já chegou a massa asfáltica, já tem lugares aí que já estão se reparando, né. Então, para pedir para a população um pouquinho de paciência, está sendo feito, e em conversa que eu estava aqui com o Zé Paulo, o PAC já está assinando o contrato, o PAC. Então já está assinando o contrato e eu acredito que mais 30, 40 dias a Caixa está dando a atualização para essas obras. Se não, em novembro, acho que em dezembro, ele está fazendo esses bairros aí, que vai fazer 80% da cidade, né, os bairros mais... Olha, o PAC vai arrancar o asfalto do Jardim Veneza, do Santa Tereza, que vocês vão fazer de novo, tá, e recapiar o Jardim Paraíso, e todas essas ruas que você vê, de cada 10, 8 vão ser recapiadas. Certo? E aquela saída também. E aquela saída, vou dar como exemplo, quando você sai aqui no cemitério, vai lá, onde a gente conhece a estrada, o Março do Sato, você vai sair, vai ter asfalto, guia, esgoto, até 50 metros para frente do Jardim Mazeira, aqui indo para o rio, certo? Então a cidade vai melhorar bem, vai ficando bom. E essas ruas que estão modificadas, de cada 10, 8 estão no PAC. E se não tiver no PAC, faz com o recurso próprio. Tem de um mês e mês, vai sofrer o rio? Mais ou menos. E algumas, algumas... O Silvio está fazendo a indicação da quadra, que é a quadra dos agentes, e já está sendo feito o levantamento para a cidade. Esse ano começa, quando for fevereiro está pronto. Inclusive, a gente tem tido respostas e algumas indicações, né? Na outra sessão, não deu tempo para estar falando, mas tem aqui uma... que a gente pediu as tampas de voeiros, né? Através do Henrique César, ele está dizendo que já teve as tampas de trocas de voeiros na rua Grande do Norte, Ceará, que foram realizadas algumas vezes. Então está dizendo que também, eu tenho conhecimento disso, várias vezes os caminhões não estão respeitando. Então, está um quebra e isso não quebra. Então a gente pede até a consciência da população que você morador, você tem a autoridade na hora de atuar quem está fazendo isso. porque senão a gente não está conto de fiscalizar. Também o Henrique mandou uma notificação aqui, dizendo que a cobertura já está em... já estão vendo para fazer a cobertura lá na... que a gente pediu dos ônibus da Secretaria da Educação, também está sendo feito e vai ser executado. Então a gente está sendo respondido aí pelas indicações. e isso é um trabalho que está sendo acompanhado. As trocas também lá daquelas barras de... os cordões de ferro que tem ali na pracinha, naqueles quiosques, vocês já viram assim, sempre está arrebentado, né? Então o Henrique já está trocando também, não vai colocar aquele material, vai ser um outro material. Isso, então ele me respondeu também. Então eu acredito que algumas coisas aí, que estão em risco, algumas situações, estão sendo respondidas as indicações, estão sendo feitas, as coisas estão sendo feitas. O que é feito a gente tem que parabenizar também a Secretaria. As indicações serão encaminhadas para o Executivo e para as suas considerações. Passaremos então agora a ordem do dia. O Sr. Secretário José Paulo Faramenduco apareceu em um projeto do Legislativo 3 de 2014, que aprova as contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2012. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de Decreto Legislativo, no 0-03-2014, aprova as contas da Prefeitura Municipal de Pitanguiras referente ao exercício de 2012. As contas da Prefeitura Municipal de Pitanguiras referente ao exercício de 2012. Receberam o parecer favorável a sua aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a Comissão Concessante Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara no Instituto de Pitanguiras, analisando e acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, opinam pela sua aprovação. Pitanguiras, 28 de 2014, Eduardo Francisco Preza, Lino Emanuel José da Costa Filipe, Rolmes Aparecido Marinho. Projeto de Decreto Legislativo, no 0-03-2014, aprova as contas da Prefeitura Municipal de Pitanguiras referente ao exercício de 2012. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Pitanguiras, em atendimento ao disposto no artigo 219 do Regimento Interno e Cameral, apresenta o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado para os devidos finos legais o parecer prévio no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exalado no processo do TC001964-026-12 e, via de consequência, são aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Pitanguiras referente ao exercício de 2012. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, que tem ele, no dia de outubro de 2014, Eduardo Francisco Fresinhas, Manuel José da Costa Brinho e Rosa Taysen Marinho. Em discussão, presente, projeto de parecer. Esse parecer da Comissão Permanente que os meninos emitiram é baseado naquilo que o Tribunal de Contas do Estado mandou de volta para o município. Todo ano, o Tribunal de Contas do Estado, vários auditores, vem até o município e faz todo um levantamento para ver como está sendo aplicado os recursos. Os recursos do Estado, os recursos do Governo Federal e o recurso próprio do município. e sempre que eles vêm, eles fazem o levantamento, é para São Paulo, para o Ribeirão, e depois eles mandam de volta. Ou eles aprovam, se eles acharem, está gastando certo na saúde, na educação, na infraestrutura, eles aprovam. Se qualquer coisa diferente, eles mandam com ressalto. E de 2012, que é o último, que o Tribunal de Contas esteve aqui, que a gente tem, foi aprovado por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado Mais uma indicação para esclarecer a vocês, pessoal. Aqui também o Henrique, a gente tinha pedido a Rui do Açú, ele está dizendo aqui que já está no... Algum que mora por lá, ele ainda está sabendo, que no PAC-2 já está colocada essa rua inteira lá da Iguaçu, né? E está aqui, os serviços serão iniciados após o período eleitoral. Então eles pedem também, até o secretário pede para entrar no site, para consultar, para ver o que realmente está sendo feito, entrar no site do município, para consultar e ver o que é... É verdade porque algumas pessoas distorcem, algumas pessoas até comentam, na época, que perdi o PAC, não é nada disso, um problema que teve no código, na realidade também é perdido, porque é um convênio, que a gente vai ter esse convênio de acertar, então, na medida que as contas estão sendo aprovadas, abre o crédito do Estado, né? O senhor secretário fala em leitura do parecer do projeto de lei 65-2014, do Executivo, que vai para a sua primeira e última discussão e votação. Isso é vergonha de crédito? Se fosse vergonha de crédito, eu acho que os nomes... O que é? Não tem mais de ordem? Está em três? O que é? Não está em bloco, são os três, não tem conhecimento... 65? 66? 66? 65? 65? O que é? O que é? O que é? O que é de crédito? Acabam a gente funcionar... Vitangueira, 17 de outubro de 2014. Senhor presidente, na qualidade de prefeito do município de Vitangueira, Estado de São Paulo, venho por meio deste encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis ou incluso o projeto de lei 065-17 de outubro de 2014, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 250 mil, bem com a exposição do motivo mesmo. Já vou fazer a leitura da exposição de cada um rolê. Certo? Certo. Exposição de motivos ao projeto de lei nº 065-17 de outubro de 2014. Senhor presidente, nobres vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação de vossas excelências, proposta de projeto de lei que dispõe sobre a atualização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 250 mil, necessária a abertura de crédito adicional suplementar nas diversas secretarias municipais para o complemento da folha de pagamento dos servidores municipais, realocando as dotações nas diversas secretarias de acordo com a estimativa de gasto e despesa com o pessoal nas diversas secretarias municipais. São essas, senhores vereadores, as razões que me levam a submeter a elevada apreciação de vossas excelências a anexa proposta de projeto de lei, respeitosamente, João Batista de Andrade, prefeito. Pitangueiras, 17 de outubro de 2014. Senhor presidente, na qualidade de prefeito do Instituto Pitangueiras, Estado de São Paulo, venho por meio deste encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, o incluso projeto de lei nº 066, de 17 de outubro de 2014, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar por valor de 1.255.000, bem como exposição de motivo do mesmo. Exposição de motivo ao projeto de lei nº 066, de 17 de outubro de 2014. Senhor presidente e nobres vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação de vossas excelências proposta de projeto de lei que dispõe sobre... Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de 1.255.000. Necessária a abertura de crédito adicional suplementar para aquisição de materiais e serviços diversos, para manutenção das atividades diversas nas diversas secretarias. Quanto à Secretaria Municipal da Educação, necessária a abertura de crédito adicional suplementar para compras repostidas para os alunos da rede municipal, tanto do ensino infantil, quanto do fundamental, e também para aquisição de DVDs educativos. Exposição de motivos ao projeto de lei nº 066, de 17 de outubro de 2014. Vitangueiras, 17 de outubro de 2014. Sr. Presidente, na qualidade de prefeito do município de Vitangueiras, Estado de São Paulo, venho por meio deste encaminhar para apreciação desta Casa de Leis, o incluso projeto de lei nº 067, de 17 de outubro de 2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar especial no valor de R$ 1 milhão e R$ 2 mil. Exposição de motivos ao projeto de lei nº 067, de outubro de 2014. Sr. Presidente, nobres vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação de V. Exª, propósito de projeto de lei que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1 milhão e R$ 2 mil, necessária abertura de crédito adicional especial para pagamento de obra em andamento da Escola Jardim Santa Vitória, construção de garagem e depósitos na Secretaria de Educação e para pagamento do atendimento médico do Programa Melhor em Casa, na Secretaria de Saúde. São essas, senhores vereadores, razões que me levam a submeter à elevada apreciação de V. Exª, a anexa proposta de projeto de lei, respeitosamente. João V. Exª, prefeito. Votação em bloco, né? Esse, o 65, todos viram que é foro de pagamento de servidores, né? Isso. O 66, as diversas secretarias na compra de apostilha, DVD educativo, tudo de gente ficando aqui atrás. E esse dia, o 67, pagamento da, usado no fim da doutora, continuidade da creche de Santa Vitória, a garagem, que eu quero falar para vocês, uma garagem e um depósito na Secretaria de Educação, né? Isso. E o pagamento também do atendimento médico do Programa Melhor em Casa, da Secretaria de Saúde, né? Então, vocês podem ver que os trabalhos aqui, independente das posições, das colocações, né? Dizer, às vezes, que o presidente é oposição, eu tenho que ver a oposição, é a minha pessoa falando, né? Então, os projetos que tem aqui, pelo contrário que muitos para trás que já entendem da política, que iam ser barrados por causa de briguinhas, né? Mas não, a coisa está andando, conforme vocês podem estar aqui vendo, né? Então, a gente é respeitado pela opinião e as aberturas de crédito estão sendo feitas aqui, para a cidade continuar os problemas. Alguém mais querendo discutir sobre? Ok, né? Ailson Aparecido Rodrigues Ferreira, Carlinhos Línguez Barroso, Eduardo Francisco Trezinhas, Zé Paulo Rodrigues, Manoel dos Santos, Marcelo César Luciano Vieira, Osmarino Manoel da Silva, Paulo Alter Lázner, Trezinha Drude Guimarães Más. Aprovado, então, os três em bloco. Senhor secretário, agora está na leitura do parecer do veto total ao autógrafo de lei 74-2014. Será a sua primeira e única discussão em relação. Vitangueiras, 14 de outubro de 2014. Senhor presidente, na qualidade de prefeito do município de Vitangueiras, sirvo-me do presente para encaminhar anexo ao presente para apreciação dessa casa legislativa. Veto total, bem como a justificativa ao autógrafo de lei número 074-2014, que dispõe sobre a criação de cargos e abertura de vagas no quadro de pessoal permanente da Associação Pública da Câmara Municipal de Ferreira e da outras providências. Aprovado pela Câmara Municipal de Ferreira, é remitido ao Poder Executivo com a sanção, comulgação e republicação em 25 de setembro de 2014. Bom, esse projeto A Casa Sabe, que é um projeto sobre o concurso público, e antes da Ana entrar de férias, ela estudou bastante, viu bastante situações para não ocorrer esse mesmo equívoco, né, nenhum medo, e aí ela até falou comigo, falou assim, vai ter que inventar um projeto porque o salário que a gente colocou aqui estava dando diferença com o salário que vai da prefeitura. Então, isso aí, posteriormente, pode dar problema para o executivo. Entendeu? Então, ela pediu para que a gente inventasse e já colocasse um outro com valor, já que é um valor correto junto com a prefeitura. Então, foi a pedido deles, lá, fiquei um tempão, e foi essa a orientação e é isso aí, mais ou menos, porque senão ia dar diferença. Mesmo sendo legislativo, ia dar diferença, porque a atualização de contas, quem paga a conta da Câmara é o executivo. Vocês sabem, então, o trâmite, né? é, então, a gente vai colocando o verbo, não é, favorável ao verbo, ok? aí, aí, o saparecido Rodrigues Ferreira, Carino Luiz Barroso, Eduardo Francisco Cresinhas, Zé Paulo Rodrigues, Manoel Santos, Marcelo César Luciano Vieira. eu vou votar a favorável, mas, é, um ponto de interrogação, porque o judiciário também tem um motorista deles lá, que tem o salário deles, e o executivo, não o legislativo, não pode intrometer lá. no mesmo caso aqui, eu não concordo, porque o que a prefeitura passa por nós é lei constitucional, aquele dinheiro não é favor que eles fazem pra gente lá, porque ele tá na Constituição, eles são obrigados, o prefeito pode até ir preso se ele deixar de repassar o recurso pra Câmara Municipal, mas eu sou favorável ao verbo, só pra esclarecer. Paulo, alternado? Concordo com a verbo, eu não sei, favorável. Eles indo no finalizar, senhor? É, senhor. Acompanha também o teu olhinho de raciocínio, porque, legislativo, né, vamos comparar aí, por exemplo, o piso legislativo, o motorista, no caso, não pode ser uns 800 e pouco, que é o de, né, da prefeitura. Por quê? Porque o motorista aqui da Câmara, 24 horas, estiver aqui pra Brasília, tem que ir, passar uma volta, tem que ir, sair por fora de casa, mas também, segundo, antes de tratar, regimento da lei orgânica, que o Marcelo tem no 1990, aí ele comentou com a gente, deveria mexer, concordo também, né, mas o legislativo sempre foi uma diferença, de valores, todo mundo sabe, porque é uma casa de leis, né, então a referência é sempre acima, mas, pra não complicar, porque eles estão seguindo o Tribunal de Contas, né, a gente não vai, também, prejudicar, a gente poderia muito bem, de um balberto. É, nós vamos analisar, a gente poderia muito bem, de um balberto, vamos analisar e reformular, o Paulo, né, mas, pra, respeitar as opiniões, né, e pra cidade andar, não der problema pra ninguém, foi isso, o combinado, né, o combinado não sai caro, mas, o sinalismo, o Marcelo tá falando, o Paulo, a Tereza tá dizendo, também, tem as suas diferenças, se você pegar pra ter um salário de judiciário, tem comparação, o motorista de judiciário, com o motorista executivo, ou o nosso aqui, não é? Mas é que o regimento nosso, tá tendo pra se envolver, então, um pouco, quem sabe nós aqui, já, empenhados por ano que vem, mexer nisso daí, né, que é, se é função nossa, né, vamos ver se a gente consegue fazer isso aí, pra atualizar. Isso. Então, foi de camarada, meu Deus. O homem não tem votado. Não, eu vou te agravar. Tá provado. Eu vou votar. Senhor presidente, esse é o senhor que é o que? Eu não votei. Os maridos? O senhor não chamou meu nome? É o que eu falei, mas desculpa, os maridos. Não? Eu não votei. Osmarino Maradacil. Vou votar, vou votar, vou votar que nem o Tomas Palavra do Marcel, senhor presidente. É, realmente, realmente, eu vou votar, o senhor? Falando que é os atributos. Não, senhor, é só a colocação mesmo. Pois não. É, vou votar também o favorável, mesmo sabendo, que, não tem cabimento aqui, um motorista trabalhar 40 horas, e ganhar 857 reais, a esposa da vida. Ninguém vai ver, ele vai fazer isso. Né? Mas, como diz o Marcelo, não estou aqui a polê. Vamos esperar um pouco. Não, é que nós vamos analisar, quem é novo, e se a gente não concordar com esse salário, nós vamos, nós vamos discutir. Sim. Tá bom, senhor presidente? Bom dia. É, é, completa-se quase agora, é, como diz também, assim. O senhor, vendo, está vindo na restituração, não é melhorar o salário do motorista. Do motorista, melhorar todo mundo, não é? É, O programa de cargo tem que ser o autorizador o autorizador mas está difícil mas não é que o salão estávamos no telar os maridos estão a favor do veto sim, senhor aprovado, então o senhor secretário foi a leitura do parecer do projeto 27 de 2014, executivo que entrará para a sua primeira é a executiva aqui, mas vamos corrigir esse é o projeto que a gente refez com os valores que está no executivo projeto de lei complementar número 0, 27 de 20 de outubro de 2014 dispõe sobre a criação de cargos e a abertura de vagas no quadro de pessoal permanente da administração pública da Câmara Municipal de Pitangueiras e da outras providências a mesa diretora da Câmara Municipal de Pitangueiras nos dos seus atribuições legais e regimentais propõe a apreciação do plenário seguinte projeto de lei artigo 1º ficam criados novos cargos ou acrescidos ao já existente incluídos no quadro do pessoal permanente da administração pública da Câmara Municipal de Pitangueiras os cargos constantes do anexo 1 desta lei com suas respectivas vagas cargo horário e vencimento artigo 2º fica autorizada a realização de concurso público nos termos do artigo 37 inciso 2 da Constituição Federal e serão promovidos na forma do regime jurídico único dos servidores públicos do município de Pitangueiras para o provimento dos cargos do artigo 1º da presente lei bem como naquele já existente e que estejam vários no quadro de pessoal permanente dos servidores da Câmara Municipal de Pitangueiras e dos servidores público-municipal artigo 3º fica garantida a convocação dos classificados no concurso público autorizado no artigo 2º no número de vagas ofertadas no edital observando-se o prazo de validade do concurso público e as regras atinentes ao direito financeiro pátrio artigo 4º fica autorizada a formação de cadastro de reserva observando-se os dispositivos legais do Sertane a ser realizado bem como a oportunidade e a conveniência da administração pública respeitando-se os limites e a possibilidade orçamentária da administração disposta em lei artigo 5º as leis as abduções dos cargos de que tratam os artigos a primeira e a segunda desta lei são especificadas conforme a anexo desta lei artigo 6º as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações consignadas no vigente orçamento respeitados em todo o caso os princípios norteadores da administração poupa e constantes no artigo 37 da Constituição Federal lei de responsabilidade fiscal em especial o artigo 16 e 61 combinado com o artigo 17 parado primeiro segundo combinado com os artigos 19, 21 e 42 ambos da lei de responsabilidade fiscal artigo 7 os vencimentos serão reajustados anualmente dentro das possibilidades orçamentárias e financeiras da Câmara Municipal de Pitangueiras artigo 8 esta lei estará em vigor da data de sua publicação artigo 9 revolta-se a disposição a se encontrar em Pitangueiras 20 de outubro de 2014 Silvio Ferracim Fernandes Carlito Nunes Barroso aí o seu parecido Rodrigues Ferreira e José Paulo Rodrigues vereadores alguém querendo discutir esse já é o projeto refeito os valores estão aí né quer passar o anexo um que trata a lei complementar então vou falar o cargo a vaga o cargo horário e o vencimento motorista uma vaga 40 horas 857 telefonista duas vagas 30 horas 835 auxiliar de limpeza uma vaga 40 horas 828 auxiliar de secretaria duas vagas 40 horas 1.200 reais porteiro uma vaga 40 horas 842 secretária parlamentar duas vagas 40 horas 1.600 reais auxiliar de informática uma vaga 40 horas 1.403 reais o advogado uma vaga por 20 horas 2.767 reais passaremos então a votação eu vou chamar primeiro Osmarino Manoel da Silva para a gente ficar com o equívoco Osmarino Manoel da Silva Boa noite senhor presidente eu quero agradecer aqui por mim sua oportunidade e eu tenho aqui hoje junto aos nobres senhores e aos que estão presentes uma noite a todos também que estão presentes um desabafo praticamente porque eu não quero aqui de forma nenhuma lesagem em um lado e em nenhum outro hoje eu me deparei com um caso hoje de uma pessoa que precisava Marinho Boa noite o projeto tem uma lei para o final desculpa você completa depois você quer discutir sobre o projeto refeio pode aproveitar e discutir sobre o projeto está de comum acordo não estou de comum acordo obrigado guarda o finalzinho Ailson Aparecido Rodrigues Ferreira Carlinhos Barroso Eduardo Francisco Pezinhas Zé Paulo Rodrigues Laura Larte Bento Manoel dos Santos Marcelo César Luciano Veira olha eu vou votar contra esse projeto eu não concordo com esse salário para o motorista porque nós vamos precisar de um profissional qualificado aqui e tem que ser uma pessoa qualificada como eu estou dizendo não é uma letra A uma letra C nós precisamos de pessoa que conhece o estado de São Paulo que conhece Brasília então não é qualquer um então eu poderia até pedir vista mas eu não vou atrapalhar os novos pais não estou sofrendo o projeto por esse motivo Paulo Gerlano não ele já eu chamei na primeira para compensar por exemplo também por favor Marcelo Cic um motorista vai para Brasília que dá 2, 3 dias para ganhar esse salário e não só o motorista nós não atualiza também um corteiro o técnico de formato o técnico de formato o salário do trem mas não vamos ter o técnico de formato igual aqui para o salário então nós temos que avaliar para a massa e o volto é contra é contra eu dou o meu ponto de vista aqui o ponto de vista é a opinião de vocês também ou seja como é o legislativo sabemos que o antigo motorista o salário não era esse mas que também considerando que estamos refazendo tudo o que não foi feito não é? então se a gente está colocando esse salário é que realmente a lei orgânica em cima dela a gente não pode burlar essa situação e o motorista também que o senhor Galo está dizendo em conta colocando que esse é o piso se ele for para o Brasil ele vai receber ou a mais esse é o piso só para entender não é? então nunca ele ganhava esse valor eu tenho um ao passo o nosso nosso hoje nós estamos amarrados ao orgânico ao orgânico no círculo não teria que ser bom o que acontece o cara mostra não vai poder alterar o computador orgânico onde o inverno alterar a questão da ação você proposta por nós depois a Câmara não pode ter salário diferente da prefeitura tem que ser igual então nós vamos votar vamos abrir o concurso que é prestar revoga a lei aí sim agora não adianta brigar e votar contra a minha opinião respeita a ideia de todos mas eu acho que agora vamos votar abre o concurso revoga a lei e corrija o salário porque hoje não adianta você querer colocar um salário diferente que ele vai tentar de novo de acordo com a lei orgânica não pode ser diferente lá e aqui tem que ter o mesmo salário eu não sei mudar a lei orgânica eu não sei mudar de 5 sessões eu não sei mudar essa é a lei orgânica vai ter que quando vai tentar mudar ela não, não, não tá aqui ó é compacto é não, lei orgânica a gente já já alternamos ao lado a gente já tive 50 esse esse vai ter logo nesse salário que você for viajar volta a 2 ele vai ter que dar um bom para que esse salário é agora é isso e depois o Paulo a gente tem notícias em que vai melhorar o salário do motorista tá melhorando lá a gente vai lá aqui é consegue o motorista vai ver com o salário e em novembro vai ter deixando só para lembrar também fui informado até o final do ano mais tardar em novembro já tem a restituração vocês sabem disso né então o valiente pensamento do Marcelo e do Paulinho concorda com eles poderia ser ao contrário só que pelo que está aqui como que eu vou contra isso o senhor vai falar no edital que agora os concursos vão vir aqui emprestar o concurso e depois é melhor o salário tem jeito quem vai vir o senhor faz um concurso aí de 800 de 64 quem vai vir o pessoal do concurso é pela situação o motorista bom bom vai vir mesmo é nem tudo por isso vou comportar a limpeza que me deu é a ideia tem também sai quando o cara vai pra fora exato mas só pelo que o homem da final vamos fazer o seguinte a gente vai votar revoga esse artigo e melhora o salário do motorista que estiver aqui agora tem que ser o motorista bom para vir aqui porque na hora da prática tem que conhecer São Paulo Brasília e outros lugares então tem que ser bom não adianta ele falar que não é bom nem aqui vai ter que passar nem bom sim Terezinha inclui mais aprovado vamos aparecer o marinho nada mais a ver vamos passar agora para a ordem do dia não desculpa voltado aqui de novo Manuel Santos Marcelo César no dia o marinho boa noite a todos eu só quero fazer uma justificativa aqui que muitas vezes eu não estou fazendo indicação que não aparece o meu nome é que eu tomei uma outra linha outra forma de trabalhar quando o pessoal me para na cidade me pergunta ou me cobra alguma coisa eu já ligo direto para o secretário da estrutura o secretário do meio ambiente e estou sempre sendo bem atendido o que me solicita o que não eu não sou atendido eu vou eu justifico para a pessoa ou porque a questão de asfalto o pessoal cobra eu também tenho fazendo um trabalho de formiguinha vou esclarecendo o pessoal porque que não está arrumando o que que está acontecendo então para deixar gravado aí eu estou justificando que mesmo que eu não apareça aqui eu estou trabalhando inclusive sobre o tratamento de esgoto hoje eu falei para o secretário do meio ambiente ele falou que 99% está certo isso aí que vai dar início a esse tratamento de esgoto eu também eu faço ofício mando aqui quando me peço pede lombada geralmente eu não entro por aqui mas eu vou direto ao responsável da área só isso obrigado é bom estar me esclarecendo né que o criador tem esse livro de uma maneira para se trabalhar né então isso é legal para a gente eu vivo também os marinhos e o marinho e o marinho da Silva qual é a sua vez qual é a sua vez vai com tudo os caras amigos desculpa desculpa tá bom eu estava tão perdido eu estava tão esperando esse momento porque quando o presidente falou assim agora eu vou chamar o Osmario primeiro por causa do projeto que o Osmario vai falar e eu já pensando em que eu não vi é eu ouvi aqui os nobres falando sobre o parque sobre os asfaltos que vão ser feitos na cidade isso é muito bom muitas pessoas realmente assim como o nosso nobre vereador que antecedeu o nosso que é o Marcelo as pessoas perguntam mesmo e de certa forma nós vamos respondendo dentro daquilo que nós vamos acompanhando a gente está na rua conversando com o pessoal mas hoje fui hoje deparei uma situação hoje assim meio constrangedora porque eu acredito que a nossa cidade nosso município ele caminha de uma forma que os nossos municípios precisam eles precisam ser bem atendidos e a saúde é um dos pontos que as pessoas questionam muito a saúde tem que melhorar é claro que a gente entende que não é fácil também a segurança onde as pessoas preocupam muito com ela a educação mas hoje uma pessoa me pediu para que a gente fosse marcar um raio-x no hospital para essa pessoa e nós não conseguimos porque a direção hospital estava vendendo o serviço da Secretaria de Saúde já quase 60 dias e ela parou de vender e agora os casos mais graves estão sendo levados para São Paulo a Secretaria não deixou de atender enviando casos mais graves mas quando uma pessoa chega lá e é um caso assim que não é tão grave que eles acham que não é ou a pessoa tem que pagar em particular uma importância de 52 reais para poder fazer esse custo do contrário ela vai ter que esperar até que se resolve a questão contratual entre a prefeitura e o hospital e eu acredito eu acredito que deixaram passar batido deixaram passar venceu o contrato e agora estão aí está no trânsito eles estão discutindo como que vão fechar esse contrato e já faz quase 60 dias e muitas pessoas procuram e não conseguem quem tem dinheiro para pagar paga quem não tem tem que esperar ou seja grave e isso então é complicado eu acredito que nós os nossos companheiros nós que estamos aqui já nós a gente quer ferir o lado A ou o lado B mas a questão da saúde é uma área prioritária tem que dar atenção para essa área e eu como representante dos munícipes eu fico com os munícipes eu não quero jamais eu acredito pressionar o nosso novo prefeito para que haja uma realização rápida sobre o contrato porque tem as cláusulas tem disseram quem recebeu a recepcionista do hospital disse que o contrato havia sido enviado para a prefeitura eu fui na secretaria conversei com a Francine que é representante da secretaria e a Brasileira que me recebeu muito bem eu disse que eu não queria comprometê-las eu só queria saber aonde estava a resolução desse programa que se trata da saúde porque quem perde com isso está os munícipes e eu acho que isso é um fato agravante nós não podemos deixar isso acontecer então eu queria pedir para os nossos novos companheiros sem pressionar como eu disse e volto a repetir vou repetir de novo nem pressionar no lado do avampê mas a questão aí de que tem alguém perdendo e nesse caso as munícipes e eu acredito que tem que se resolver porque as pessoas reclamam muito eles precisam do serviço muito obrigado a todos eu agradeço esse problema só completando o que o Marinho disse é aí que está um ponto de interrogação né eu tenho o meu exemplo né de opiniões às vezes não contrárias mas da minha opinião mas que em nenhum momento para falir o andamento a cama tudo sabe aqui então o que a gente fica meio assim ponto de interrogação né vereador porque o executivo está lá e o hospital está lá não é então quem perde é o povo a gente tem uma aproximação de todas as partes então não vamos falar que lados você está não é não é o A nem o B mas sim nós estamos tratando bem o povo só que o vereador não pode chegar no hospital e falar assim ó funciona a máquina ou faz o contrato se não tiver um consenso das duas partes eu até comentei com o Zé Paulo deu uma ideia aqui quando você estava falando sobre o assunto por que não tentar nós uma máquina de rachis para colocar no posto central passar mais na situação outro ano 2012 13 13 é verdade o que não pode fazer o que não pode ter esse serviço eu não sei é bom estar esclarecendo né mas se ela deixa eu falar para vocês ó o município não tem necessidade de ter dois rachis um só é suficiente o que tem que haver é o entendimento entre Santa Casa e o município essa essa mas é assim é uma opção um escape de esse casinho vai ficar deixa eu explicar não sei se você teve que a Francine e que a Graziella e elas te falaram o que é acontecendo a prefeitura tinha um contrato sempre essa prefeitura todas as prefeituras compram o serviço de um hospital então certo o nosso hospital ele é único na cidade ele é filantrópico certo então ocorre que a prefeitura vou dar como exemplo se você ia fazer um rachis do Tólex e a prefeitura pagava 25 reais correto a Santa Casa alegou que o custo operacional para a realização desse rachis ele estaria ficando mais de 25 a prefeitura mandou ver quanto está ficando bom está ficando 7 reais mais bom 32 correto a prefeitura pode pagar só os 32 reais ela não pode pagar mais que isso aí o contrato a prefeitura com a entidade Santa Casa por ela ser filantrópica a prefeitura não pode a Santa Casa não pode ter lucro correto então a prefeitura não pode dar prejuízo para a Santa Casa assim como eles eram alegados e eu lhe digo que realmente estava acontecendo essa defasagem do preço a prefeitura dá proposta de pagar aquilo que custa para eles o que a prefeitura não pode fazer é pagar aquilo que eles querem de com raio X que custe 40 reais a prefeitura pode pagar 40 não pode pagar 50 que está dando no quantidade filantrópica então esse é um impasse mas eu acredito que dentro desses 15 dias vai ser resolvido eu entendi isso o senhor está falando eu entendi a louça até me explicou o problema é que tem que resolver isso aí de uma forma antecipada para que não se vença o contrato o hospital já vendeu 70% do serviço deles já agora eles cortaram totalmente porque quando chegava uma pessoa lá dizendo assim ó a secretaria está autorizando essa pessoa tirar raio X o valor desse raio X é tanto tudo bem está vendendo mas já tinha vendido 70% aí cortaram tudo completo até que se resolvesse a questão do contrato alto e é o que está se arrastando se não faz 60 dias e não se chega no acordo e o que o Osmarino está dizendo também é que o povo pode desembolsar 52% no bolso quando uma pessoa chegar lá se a pessoa precisar Marcelo se o seu menino sofrer um acidente você chegar lá e falar eu quero para o seu SUS não pode você tem que pagar 52 reais porque varia eu perguntei lá varia o preço desculpa a expressão varia o preço é de 30 reais até 150 reais depende do valor X depende do valor X e ninguém tem dinheiro é difícil então é assim mas esse é o impasse o impasse está aí certo sempre houve um entendimento não se o contrato estava para vencer 15 dias o povo de Santa Casa mandava e já mandava com esses moldes olha nós vamos cobrar aquilo que a tabela SUS só que a tabela SUS hoje está menor o Mico que já trabalhou na Santa Casa trabalhando no CERMED a gente sabe do que a gente está falando a tabela SUS como o governo não tem corrigido o governo federal não corrige a tabela SUS há muito tempo a Santa Casa está tendo um custo operacional maior do que aquele que estava sendo repassado então tem que haver essa correção aí a Santa Casa além da correção estava colocando alguma coisa mais e isso quem me passou foi o pessoal da saúde do município não foi ninguém da Santa Casa olha nós não podemos pagar aquilo que eles estão pedindo nós podemos pagar só aquilo que é a realidade porque a Santa Casa é uma entidade filantrópica e é um conteúdo porque senão o auditor do tribunal de contas vem e faz o prefeito derrubar dinheiro que está dando a mais foi o que a Francine me disse também que o SUS também tem a SUS reivindicação se não for feito direito também isso não arca com as consequências então está sendo revisto o contrato que foi enviado para o executivo por isso que está demorando ela me disse que ainda demoraria mais uns 15 dias ainda para que se resolvesse eu concordo isso não pode mais existir isso tem que resolver enquanto isso a gente tem que torcer para os povos não quebrar o dinheiro não quebrar a cabeça não quebrar desculpa ter brincadeira mas é sério falando e o José Paulo está no caso está afirmando que o hospital está procurando mais isso é o que a Secretaria de Saúde me passou porque eu me deparei com algumas pessoas e até acabei pagando para essas pessoas certo eu cheguei na Secretaria de Saúde procurei a Secretaria e a sua assessora enquanto foi que ela me informou olha Zé acontecia assim 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 e agora eles querem aumentar o valor que eles estavam tomando de juízo o valor operacional o custo era maior do que aquilo que a Prefeitura estava pagando só que agora eles querem um valor acima do operacional e nós não podemos pagar nós podemos pagar só o real por eles se tratarem de entidade de filantrópica exatamente isso aí que eu estou passando eu estou vendendo o peixe do jeito que eu comprei exatamente isso aí que ela falou para mim só que eu falei para ela eu acredito que tem gente perdendo e quem perde é aquelas pessoas que dão confiabilidade em nós então a gente tem que fazer alguma coisa descarente e não tem esse controle é interessante saber será que todo dia acontece trauma todo dia incidente todo dia tem e raio-x não é só trauma uma criança com pneumonia uma pessoa que está suspeita com mal para cá uma criança o médico para ver melhor ele pede seca tem nada perguntei perguntei para a moça e vem muitas pessoas aqui procurar o serviço porque o médico às vezes pede um raio-x para ver o quadro de saúde dessa pessoa e ela fala assim só hoje vem mais ou menos 20 pessoas aí a gente pede é para o articular ou pelo SUS pelo SUS não tem aí caso bem grave aí então a secretaria ela falou e eu vou aonde eu falei para ela ah vai na secretaria que lá eles vão decidir para onde eles vão estar comprando o serviço para vocês porque aqui não estão não estão entendendo mas ele não pode deixar de não vender ele tem que vender eu achei incrível por isso que eu fui atrás se tivesse dois hospitais a cidade ele poderia negar como é um só ele não pode deixar bom na verdade na verdade quem me recebeu foi a recepcionista nenhum de diretor ninguém na casa é então que a gente façamos um apelo nós como eu o presidente da Bâmara faça um apelo para que o pessoal do executivo o pessoal do hospital que ponha a mão na consciência que na realidade o pobre está sendo menos pesado gente que nós vereadores estamos indo atrás pré-destruação fiscalizando vendo mas não tem direito o vereador detalhou aqui hospital afinal com uma entidade filantrópica regimento interno e nós também não temos competência que falam prefeitura faz isso hospital faz isso então façamos um apelo aqui para que as pessoas responsáveis tomam a mão na consciência não é isso já foi feito várias vezes por exemplo eu já fui lá pessoalmente fui no Carlinhos pedi para que viesse aqui então vamos fazer então o escrito eu acho que isso é uma brilhante ideia podemos fazer esse requerimento todos como acordo a gente faz esse requerimento vamos fazer durante a semana vou pedir para o Dr. Bruno agora fazer a gente assina caminando e convoca todos eles pelo menos a gente está tem que estar falando o que a gente está vendo ninguém está braço cruzado não não é? sabe-se que aqui a gente tem um está repassando o outro não está passando conta então um empurro para cá outro empurro para lá e fala o vereador não está vendo fala o vereador está olhando eles têm os assessores vocês sabem que tem um plano o município os repassos que o município fez para a Santa Casa ele teve problema o Tribunal de Contas ele apontou porque ele pegou o município mandou um projeto para cá em 2012 para passar verba para as entidades dentro de elas está a Santa Casa correto? acontece que é para plantar uma distância o Tribunal de Contas veio auditar porque como a Santa Casa recebe verba do governo federal estadual e do município então vem um auditor na Santa Casa e chegou lá o auditor viu que o mesmo médico que estava dando plantão de porta correto? plantão de porta é aquele plantão que está lá para atender quem chega ele estava no plantão à distância então o Tribunal de Contas fez esse apontamento certo? isso não pode você está repassando dinheiro para que o médico à distância aí a entidade que está recebendo fica repassa esse dinheiro para o médico que está na porta e para o médico que está ali à distância o Tribunal de Contas apontou teria que ser dois médicos né Carlinho porque o médico está na porta e se ele tiver que atender à distância como é que faz? o caso da saúde perfeito vai estar se mexendo até ali que tem um projeto médico em casa vai já existe não médico em casa já existe já faz um mês que acaba funcionando vai o médico vou falar o nome do médico ele tem 20 horas semanais que ele vai para os acamados o médico em casa para a pessoa que está doente que não pode se locomover que tem dificuldade certo? então o médico é o Dr. Henrique que é filho do Dr. Walter tem uma fisioterapeuta uma técnica de enfermagem e uma enfermeira eles estão juntos e procuram solucionar o problema daquele paciente não é só do paciente da família do paciente então tem feito alguma coisa boa é certo por isso que acontece uma perrenga de raio-x que vira essa coisa é que eu acho injusto talvez você acusar uma pessoa de negligência sendo que estão se trabalhando agora o que tem ali é uma divergência sempre teve no município e não é exclusividade esse agora sempre teve desde os outros atendidores na verdade o Moro Pedro é essa perrenga mas uma coisa é certa ninguém vai investigar ninguém quando chega até nós alguma coisa é dever nosso é um dever nosso e eu tomei a liberdade de ir porque a minha perterinha está dizendo que eu tenho que ajudar a administrar a saúde da cidade o Eduardo Prezinho e o Paulo Atair então eu tomei a liberdade porque eu vivi esse caso é uma perrenga mas essa perrenga está sobre nós e nós temos que mostrar responsabilidade então para isso que fomos colocados aqui olha eu vejo assim não estou falando que nem há e nem ver eu já disse no início que eu não queria acusar ninguém a saúde está indo está correndo está falando está indo bem o pai que está trabalhando a cidade está indo bem mas é uma questão que tem que ser revista essa demora aí é parte das pessoas competentes essa demora entendeu? o que eu quero dizer os novos entenderam? jamais eu quis levantar uma questão é que veio até mim eu não vou procurar nada por ninguém esse é um problema onde realmente o judiciário deveria intervir não acho que esse é o assunto mais sério o assunto que ele cai sobre a população qualquer momento ele vai intervir qualquer momento ele vai intervir mas teve uma intervenção já é porque eles que iam fechar a porta até mesmo essas pessoas você pode mandar procurar o que você está conhecendo essas pessoas que não foi atendido lá pode mandar procurar o judiciário e a nossa função como os maridos está deixando e principalmente nós é fiscalizar dou aqui e fazer o que? Então, esse Esse problema é X Uma das causas da prefeitura Não está repassando o que eles pediam Certo? Esse valor a maior do valor do custo internacional Esse é o montamento do Tribunal de Contas Não sei, ó, vocês passaram Eles usaram Ninguém está falando que desviou dinheiro, gente Acontece que o Tribunal de Contas Falou, olha, o médico De porta E o médico A distância era o mesmo Cita quem quer o médico, o Tribunal de Contas Pega tudo, vocês sabem? Paulo Ternal Vamos aparecer com o Marinho? Bom, na minha Eu falei bastante Hoje, apenas falando Nessa colocação mesmo, fazendo um apelo mais uma vez Independente do que o José Paulo Está dizendo aos Marinhos, quem é, quem não é A gente está defendendo o povo, quer saber E é isso, o povo vai ficar pagando Então é evidente que é uma resposta Como o Marcelo deixou em ênfase Eu lembro que era menino Já tinha esse problema do hospital Essa guerra que existe Poxa, na realidade As pessoas não vêm para ficar doente Não é? Doente, gente Não é muito comum na consciência E Devido a algumas Situações que aconteceram no município De roubo Você deve ter sabido Aconteceu vários roubos aí Umas semanas Vai, né, Carlinhos? Oito de carro Oito de carro, é E a gente foi, através disso Conversar com o tenente Uma pessoa Residência O tenente Mandou Uma 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 carta pra gente Uma pessoa Ativa Uma pessoa que está Querendo fazer as coisas Está aqui há quase dois meses Não é, Zé Paulo? É uma maneira que ele Foi aberto a carta que ele Mandou Zé Paulo vai fazer a leitura breve Pitangueira, 17 de outubro de 2014 Do comandante do primeiro Pelo Aldão Ao presidente da Câmara do Senhor Pitangueira Assumo segurança pública Câmara Municipal Presidente de mais mesmo Venho por meio deste Informar que a Polícia Militar de Pitangueiras Está realizando campanha de conscientização Na segurança pública A campanha consiste na distribuição De panfletos Contendo títulos de segurança Durante as operações policiais Bem como a divulgação Das medidas preventivas Em início de rádio Deste município A Polícia Militar Tem a missão de preservação Ordem pública Por meio de policiamento Constitucido E caracterizado Trabalha diuturnamente Para atender a comunidade paulista 24 horas por dia E 7 dias na semana E dispõe de atarados Que subsidiam a instituição Com informações necessárias Para o combate ao crime Porém mesmo com toda esta força de trabalho Necessário ainda Contar com o apoio da população em geral Contar com o apoio da população em geral É necessário que cada um faça a sua parte Para potencializarmos a nossa força A nossa força ao combate ao crime De forma que cada cidadão seja os olhos da Polícia Militar Denunciando crimes por meio do telefone de emergência Ação que não rara às vezes Alocar um policial para o quarteirão Seria algo surreal Até mesmo impossível Porém se cada qual Fizesse seu papel de cidadão Teríamos Nosso efetivo policial Multiplicado por milhares Nesta comunidade Outra estratégia que estamos apostando É a conscientização das pessoas Por meio de divulgações Meio de divulgações mencionadas E prevenção É muito comum Durante o patrulhamento Aristarmos veículos abertos Com chave na reconexão E até mesmo com o motor em funcionamento Neste contexto Trabalharemos para cada dia Melhorarmos a sensação de segurança Do nosso município O qual gradativamente Mês a mês Vem reduzindo os índices criminais Principalmente os que envolvem a vida e o patrimônio Para finalizar Agradecemos ao ilustrício do Presidente Nesta Casa de Leis Bem pela oportunidade E esclareço Estamos receptivos para sugestões Denúncias e dúvidas E concluo que Ninguém é tão forte Como todos nós juntos Leonardo Tadeu Massari Primeiro Tenente Isso E o Massari Bom, todos viram aí já Os encartes que a Prefeitura Colocou no comércio Sobre a segurança O Massari disse Que o que precisa do apoio Da população em si Para denunciar Tem medo tão Né Às vezes a gente está comentando Os dois bairros carentes Da cidade Em que se encontra A situação delicada Que é o Bela Vista E o Santa Vitória São esses dois bairros Mais carentes O número de drogas É muito grande O combate está sendo feito Nesses dois bairros E basta também A gente estar olhando Não tendo medo De fazer essa denúncia Para poder estar ajudando Também a polícia A gente até comentou Sobre a atividade delegada O Zé do Seixo Namarado Né E pediu também O apoio nosso Para ter o DG Também Todos sabem o DG Seria uma boa Vem para a cidade Se não me engano Um viadouro Né Carita Entrou que tinha Ter o DG Conseguiu um viadouro Então Para aumentar Um carro a mais Não sei se vai ser Já tem dois carros Né Um bitiu E o outro aqui Né Não sei se tem suporte Para isso Né Então essa atividade Esse DG Seria interessantíssimo Para nós A Câmara Vai trabalhar Em cima disso Para tentar trazer Para cá O pedido Do tenente Cresinha Drude Guimarães Mazer Aílson Aparecido Rodrigues Ferreira Carleto Línguos Barroso Eduardo Francisco Cresinhas O que eu queria Só para deixar A gente também Trabalhava muito Na de ver da água Na de ver da economia De água Na de ver Eu ando por aí Estou secando Todas nascentes Estou secando o rio A coisa está ficando grave E nós não estamos vendo Nas previsões Chuva Estou vendo aí Uma chuva Que era para ter pinto Não veio Chuva em algum lugar Então Vai ser difícil Recompor esse financiário Então nós temos que Consciência Que nós temos que reduzir É hora de começar A trabalhar A gente cada Nutricir Começar a pedir Não troca essa hora Que vai fazer falta Para a gente A coisa está grave Hoje eu vi uma reportagem Para a cachoeira Das zenas E pirassumas Estão andando Em cima das pedras Então a coisa está ficando Calabinosa Deve ir a pirassumas Calabinosa As coisas estão se agravando De uma maneira Que não é brincadeira mais É uma necessidade E a gente pede E a gente passa na rua E vê Continua vendo As mesmas pessoas Com a mangueira Com a mangueira D'água Na rua Derramando As mesmas Então a gente pede Ao vivo Pede as pessoas A gente tem que trabalhar Para evitar isso Tem que ver denunciar Daí que a gente Que vê tem que tirar Foi no nosso Joga Para todo mundo Ver quem é E não está colocando Existe a multa Tem uma multa Se pegar Porque a coisa Está ficando grave É uma consciência Que precisa Uma consciência coletiva E também A gente tem que dar Um elogio Pessoal do departamento De água Não é que Pode faltar Alguns bairros Mas frequentemente Também nunca teve Uma situação Difícil de água Então o que a gente Está meio alertando Na população Porque esse caso Da região O goleador O goleador Tem lugares aí Que está escasso mesmo Então o pitanguês Se a gente Não tivesse esse Urgente É passar por situação E a água é vital Tem pessoas que realmente Não tem consciência Lavando o carro Lavando o chão Todos os dias Tem pessoas que está Até eu tive conhecimento Em alguns bairros Lavando a noite Para não ser vista Poxa É difícil Não precisa A consciência Achei a mão Achei a mão Isso é briga Isso é briga Realmente Isso é briga A água Porque a igreja está lutando Para manter A água Mas aquilo é que a gente Vê na cidade De fora Todo mundo Terceirizando E quem está falando Terceirização Consciência da população E até também Nos comentários Dizem que a prefeitura Ia cobrar R$ 1.500 R$ 1.000 A água Não tem isso Tem essa lei Então é bom também Estar dizendo Que realmente É a consciência De cada um De cada cidadão Se cada cidadão Fizer a sua parte Ou vai sobrecarregar O nosso sistema Seu presidente Aproveitando o gancho Nós não podemos Fazer uma indicação Todo mundo em conjunto Para o poder executivo Para dar um bônus Para aquele que Economizar O máximo possível Indicação Poderia ter um projeto Nessa linha de pensamento A gente pode Uma indicação Para que eles façam O projeto E vende lá Dá um bônus Para quem economizou Quem gastou Abaixo do micro Exatamente Porque A gente Por exemplo Eu falo por mim A gente abriu Escolou o dente Não fecha a mão Então é É uma coisa assim O nosso corpo É 70% de água Se tivesse um incentivo Seria perdido É E outra coisa Para o judiciário Hoje Eu não sei se legalmente A gente pode fazer E o juiz impediu Para ver se a gente Consegue Colocar um ar-condicionado Lá para eles Não para Não para Para o juiz Onde o povo Fica ali Esperando atendimento Porque lá Viram a salva Tem que pedir Sempre na prefeitura Né Na prefeitura Sempre pedindo Na prefeitura Porque aqui Todo ano A gente O que a gente Adquire aqui Material É devolvido Para a prefeitura Pode ser no final do ano Se tiver a devolução A gente devolve Para a prefeitura Né Já O carro Tem que sair Tudo é nela Para aí Porque ele tem que fazer Um por escrito Isso Não é negócio Que tem algum ar De paparagem Né Não O Osmarino Está preocupado Hoje O que foi procurado Hoje E eu sou procurado Todo dia Com uma pessoa Com rei x Só hoje foi 4 É preocupante E a gente tem resolvido De uma forma De outra Ninguém Ficou sem arxista E agora Certo Secretária Com boa vontade A assessoria dela Mas as pessoas Que foram lá Hoje Ficou sem sim Só caso grave Que a secretária Falou para mim Que ela manda Para sertãozinho Mas fica sem sim Mas não dá para sim O nobre não quer aceitar Mas sim Então eu acho assim Mandar para sertãozinho Não é legal Se a gente tem aqui Tem que fazer Tem que chegar Em um acordo Aqui Não adianta Tem que fazer Um acordo Bom De certa casa Vamos para a prefeitura Mas melhor para o município Então pensa nisso Não adianta Vamos pensar no município Amanhã Chegou E vamos ver o que está acontecendo Tá certo Mas eu vejo Que ela tem uma boa vontade Louca E tem resolvido O problema de muita gente Talvez não resolva Toda linha Que você pediu Que você pediu Não Que você foi até lá Não tem a felicidade De encontrar ela Não dá certo Mas ela tem resolvido Bastante Bastante caso Ela me falou Eu vejo o dia todo As pessoas sobem Vai para o hospital Vai para o banheiro Vai para o hospital Mas não existe A necessidade Da pessoa De ir procurar ela Isso aí tem que Passou de anomédia A gente sai do papel E ir lá e fazer Então a prefeitura E a Santa Casa Tem que fazer Um acordo Que fique bom Para a Santa Casa Que fique bom Para a prefeitura Mas melhor Para o município Que necessita tanto E que às vezes Não tem Dinheiro na hora Mas é só para entender Direito Como o José Paulo Trabalha lá Já está a casa Você foi lá Rindo Você foi bem tratado Ou não Foi Primeiro um médico Trabalha no hospital Chega a pessoa Se der um carro Todo dia Até que se manda Estão No caso Você foi bem recebido Lá Foi bem recebido As milhares Ainda disse para elas Que não queria Comprometer o nome Delas As milhares da secretaria Sabe o que é o problema Fazer com os maridos Mandar ele fora Que aí eles tomam Providência mais rápida O Marcelo me falou Isso aí Mas só que as pessoas Reclam para nós Porque quando eles votam Nós eles pensam Nós vamos defender E as que Alguém da lista é nosso Mas tem uma Dando fora Eu tomo Providência rápido Não toma não O meu filho Ele toma um remédio Que é caro Para caramba Eu sei Eu entrei judicialmente O Zé Paulo sabe O Silvio também sabe Eu entrei judicialmente Ganhei a causa Primeira vez perdi Porque eu fui honesto E falei o que eu tinha Aí eu perdi Mas depois eu vi um cara Que estava atrás de mim Fez a mesma coisa O cara tem sítio Tem bar na cidade Tudo Ganhou e eu perdi Eu falei Mas por que? Aí eu fui ver Eu falei Eu tenho que ser desonesto Aí chegou lá O rapaz falou O senhor tem casa? Eu falei Não O senhor tem carro? Não Eu tenho Mas falei que não Deixa ele ver se eu tenho Não Aí eu ganhei a causa Só que eles mandaram Para a prefeitura A prefeitura mandou Com um órgão Lá em Ribeirão Preto Esse mês Esse mês Do tempo que ele Aí Ribeirão me mandou Um tal de Pondera E o médico não quer Falou que o Pondera Não é ação prolongada E o Paxil é E ele tem que ser o Paxil Porque o Pondera pode até prejudicar ele Fui lá Fui lá Conversei com o rapaz Que estava na farmácia Lá Fui com ele Tudo Foi com o Ribeirão Veio uma vez Só o Paxil E assim ó O remédio termina hoje Ele fica uma semana sem remédio Se eu não comprar uma caixinha extra lá Para intercalar Que fica em 800 e poucos reais Três caixinhas Se eu não pegar uma caixinha E intercalar Para até chegar o remédio Não chega E é judicialmente Eu não sei Eu não sei se o senhor Eu não sei quem é que manda mais Se é o juiz Ou se é lá em Ribeirão Então é o que está acontecendo isso Agora mesmo ó Dia 29 Ele tinha que pegar o remédio Dia 13 de outubro Dia 29 eu levei a receita lá Porque você tem que levar a receita de Antábia Para eles mandarem para Ribeirão Ribeirão Eu levei a receita lá Eu fui buscar dia 14 Nem dia 13 não fui Fui dia 14 Não veio o remédio Qual a causa? Ah Ribeirão não achou para comprar O senhor não achou para comprar Ele sabe do laboratório Que vende esse remédio Então é difícil essas coisas Eu até queria saber Como é que eu faço Para conversar com a secretária da saúde aí Para mim ver com ela O que eu posso fazer Para não faltar esse remédio Para amanhã que a gente converse com ela Então eu gostaria que você me encaminhasse lá E eu também conversasse com ela Porque eu já conversei com o Gustavo lá O Gustavo coitado Ele faz o que pode Ele faz o que pode Mas vai para Ribeirão Aí vem tudo de volta Receita Vem escrito lá Não dei o remédio Porque não achou em Ribeirão Preto Ah o que que é isso Eu Mas a outra metade É a obrigação do Estado Quando toca da parte do Estado É tudo mais É devagar Mas vamos lá amanhã Se eu fosse você Eu tenho que estar conversando Para ficar só Até o município Então Isso é o que eu queria Porque aí fica mais fácil Eu resolver o problema Porque antes Quando eu estava aqui Eu conversava com o Leonardo O Leonardo Dava um jeito Mandava a Angela Que eu falava lá Fala Angela Vem onde tem esse aqui Não tem Manda trazer E vinha Certinho Nunca faltou Mas ultimamente Está nessa fase E eu e o médico dele Ele passou mal Eu levei lá Aí o médico falou Você trocou o remédio do seu filho Eu falei Eu falo que eu troquei ou não Aí eu falei Ó doutor Ele me mandou um ponder Ele falou Não quero ponder Eu não quero GN1 Eu quero o Paxil CR Que é o de ação prolongada Esse ponder aí Aí eu falei Mas o cara falou assim Que isso aqui é o genérico Ele falou Mas quem te falou Que isso é o genérico Eu falei É o rapaz Ela trabalha na farmácia Da saúde lá Ele falou Manda ele entrar no computador E pedir o genérico do Paxil Aí ele entrou lá E falou assim Não existe Porque esse Paxil É 10 anos A firma Aquela firma Só pode ela Só fabricar Não pode o outro É patente Só depois de 10 anos Que a outra firma Pode entrar e fabricar O mesmo remédio Mas por enquanto não pode Então só É só aquela firma que tem Então tá difícil Rapaz Eu não sei nem o que eu faço mais Eu falei Outro dia eu fui lá Eu fui lá no fórum Eu falei Eu quero falar com o juiz Aí ó Eu vou perguntar pra ele Se ele tem autoridade Ou não Porque ele manda Eu tô com o papel Tudo lá Ele autorizando Olha A primeira vez que eu fui lá Ele me autorizou Com 48 dias Pra ele me passar o remédio Eu fui lá com 50 dias Ele não tinha nem mandado Pra Ribeirão ainda Apapelado Aí eu voltei lá no fórum Aí deu uma Então quando o juiz Seteceia O caso de medicamento Ele aplica Com a penalidade Caso que o senhor Dizem uma muda Certo Se ele o caso Vai lá amanhã Pra gente conversar Com a gente E resolve Que hora eu posso Vai amanhã conversar com você Foi do almoço Pode ser Aí três e meio Três e meio Eu vou lá E se encaminha com ela Vamos lá conversar com a gente Vê o que ela pode fazer pra mim Porque eu passei A despondera E meu amigo Comecei a sentir mal Porque a diferença do médico Que pondeira É caro Mas o médico é caro Quando por esse É não E o médico não é de ação prolongada O pacio é ação prolongada Todos os medicamentos Tem CR Aí o negócio é É todo Qualquer medicamento CR É porque é Ação prolongada É muito mais caro Então por isso eu queria Amanhã eu vou lá Então Eu vou colocar isso Eu não quero falar É o caso do senhor O senhor Lico a gente acompanha Até uma vez Né senhor Lico Eu liguei a defesa sua Liguei com uma pessoa De secretaria Meia exaltada Até porque O senhor Lico Não precisa nem falar Ele ganha a aposentadoria Certo Tem os filhos Pra criar a família E o dinheiro Você vê o valor Do remédio E aposentado É igual a motelista Da prefeitura O senhor Lão Tá contando uma situação O problema é nosso Não é só aqui não Tá contando uma situação Do gênero dele Que toma um remédio Acabou de falar aqui De 12 mil reais Lá em São Paulo Então A situação não é só aqui não No Brasil todo Tá difícil Não é? Mas amanhã Não nos recordo Mas Não tem ser especial Nada mais a ver Dou por encerrar A sessão Agradeço a presença De todo Desejo uma boa noite Só quero que o senhor O senhor Que abraço a presença Viva o senhor E o senhor Desejo uma boa noite E o senhor Que abraço a presença É fácil, eu penso que o parlamento é finito. E o irmão e o irmão são todos os mais claros. E ele é fofo desse. Apacando aqui, chegando os viajantes. Esdravando provavelmente esse chão. Recebidos aronis com seus costumes Suas crenças da cultura traz os cã E no senho desta terra o esplandante Numa cruz vingada o sol então serviu Ouve a voz no grado heróico retomante Nasce a terra mais querida do Brasil Brita-meira, tu és forte, tu és grande No teu corpo, certeza, tua história